Púria, maçã feita amada, eu quero dizer para vocês da noite, quanto mais alguém dizer para vocês, não adianta, olha quanto tempo mais que você está orando, olha quanto tempo mais que você está impedindo essa mesa, quanto tempo você está pedindo para Deus salvar o teu filho, quanto tempo você está pedindo para Deus salvar o teu esposo, salvar a tua família e ainda nada aconteceu, mas aleluia, quando estiver gravando mais alto, quando alguém falar, não adianta, para, não vai dar certo, olha só quanto tempo, vive mais alto, Jesus, filho de Davi, me salva os meus irmãos, salva os meus pais, salva os meus amigos, meus amigos e meus carinhos, porque a Bíblia diz que é referente a Jesus, quando ele ficou mais alto, Jesus ouviu lá no meio, Jesus estava lá no meio da multidão, aproximadamente 5 mil homens, Ele falou, traga este homem até, e eles buscam ele, ele lança a capa de cima dele e vê até a presença do mestre, o dono do milagre que está aqui esta noite, e quando ele está chegando, ele diz que eu te faço, ah, Senhor, que eu posso saber, eu sou cego, meu Deus, então veja, e ele está aqui esta noite, talvez você está cego espiritualmente, você não está vendo o milagre, o dono do milagre que está na tua frente esta noite, e ele está perguntando para você, o dono do milagre que está na tua frente esta noite, ele está perguntando para você, o dono do milagre que está na tua frente, receba, 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 aleluia, glória a Deus, aleluia, receba o teu milagre, não desista, não desista, não desista dos teus sonhos, das tuas orações, continue orando, continue buscando, porque quanto mais você orar, quanto mais você buscar, mais você vai se encher, mais fé você vai dizer, a tua vida está pequena, peça, Senhor, aumente, a crescer de minha fé, eu preciso de fé, eu preciso de mais de ti, aleluia, que ele vai, de abenço do qual, eu quero te convidar a estar de ter esta noite, aleluia, 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 você que veio bem,